Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você